Ela é ali, já começou a encarada, nesse momento também diz muita coisa na hora do combate, não diz não o Arthur Mariano. Cada atleta tem uma característica, tem atletas que gostam de entrar de olho no oponente, mostrando que vai pro combate, tem outros que preferem estar mais isentos, trabalhando mais a parte de concentração, isso depende de atleta para atleta. Vamos lá então, vale o título mundial da Isca. Os dois já começando com muita vontade aí o Daiguchi e o Ematsu, e olha ali, o Daiguchi já caiu. Você vê que os atletas já utilizam isso, levantando o braço para influenciar o árbitro. Opa, rápido, rápido, o Daiguchi já está no chão. Acabou, rapaz, 30 segundos de luta, é campeão, Daizuki e o Ematsu da Isca. Que maravilha, uma conquista sensacional. É, João, foi muito rápido, né, o Daizuki e o Ematsu conseguiam realmente ser campeão tão rápido, com menos de um minuto de combate. Vamos até aguardar o replay pela movimentação. O Sussum, realmente, para ele foi péssimo, esse combate, não teve nenhuma oportunidade de mostrar a oportunidade de disputar um título mundial. Vamos ver um pouquinho do replay. Está no momento do chute, Daizuki trabalhou a joelhada, na sequência mais uma joelhada. Parece que pegou na testa, vamos ver, nesse ângulo vai ser melhor. Trabalhou um chute na linha de cintura, uma joelhada, e na sequência a outra passou no vazio. Talvez a primeira tenha entrado. Vamos ver de novo nesse outro ângulo. O chute inicial nas costelas, trabalhou a joelhada, na sequência passou raspando, hein. Não estou conseguindo pegar aí qual foi o movimento que o primeiro pareceu que pegou no braço dele. Pode ter esbarrado no queixo, esse contato no queixo algumas vezes faz com que o oponente perca as pernas. Você toma uma pancada no queixo e aí provavelmente possa ter acontecido isso. Está aí, parabéns para o japonês que consegue o título mundial da isca, Daizuki Uematsu.